Quando nós falamos de obsessão, de processos obsessivos, nós espíritas sempre lembramos que é o perseguidor invisível, ou até encarnado, que de alguma maneira não nos entende, não gosta de nós e nos afeta. Entretanto, existem obsessões que passam longe desse processo de influência espiritual negativa. São as auto-obsessões. São as obsessões que temos por determinados vícios, por determinadas atitudes, por determinadas amizades ou amores que o tempo pede que esqueçamos, mas estamos ali, envolvidos naquilo, sem perdoar, sem esquecer, manetados ante aquela emoção que ficou paralisada e que é uma obsessão que carregamos muitas vezes ao longo dos anos. Eu me lembro de um dos espíritos poetas que, através do Chico Xavier, disse certa vez, obsessor inimigo, coitado do obsessor. Obsessão é somente o lado escuro do amor. Querendo nos dizer que aquele que muitas vezes tem raiva de nós hoje, já nos amou no passado e não foi entendido por nós. Isso é um clássico. É verdade. Os nossos adversários de ontem são, muitas vezes, amores, pessoas que nos adoraram e que foram vilipendiados por nós no seu coração, naquilo que era mais sagrado para eles. Então, é natural que ou os reencontremos no processo reencarnatório com nossos familiares ou amigos muito chegados, ou eles nos acompanhem invisíveis aos nossos olhos, mas vendo como é que nós estamos hoje, quanto de bem nós já temos no nosso coração e, assim, nos desculpando verdadeiramente ou não. Não adianta o discurso. É preciso o entendimento real. Eles sabem o que se passa em nossa alma, nos conhecem profundamente. Por isso, obsessões só deixam de existir quando você conquista aquele que tem ódio de você tem raiva, tem animosidade para o seu lado, através das suas novas atitudes.